Um cliente nosso que é teu amigo da estrada. Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques. Estamos aqui com a Tati da Estrada. A Tati da Estrada hoje vai ganhar um dia de princesa. Quem tá dando esse dia de princesa? Estamos começando hoje aqui pelo Debrum. Fala pra nós, Tati. Tá gostando das presas? Eu tô. Vamos falar com a proprietária... Como é seu nome? Sandra. Sandra. Fala o nome do estabelecimento que tá proporcionando esse dia especial pra Tati. O que que tu vai fazer no cabelo da Tati? O nosso estabelecimento é o Debrum, o espaço feminino e a barbearia. A gente tem o espaço feminino e a barbearia no mesmo endereço. E hoje a gente vai proporcionar um dia de princesa pra Tati. E aí eu conversei um pouquinho com ela e ela quer disfarçar os brancos. Então o que que nós vamos fazer? Vamos fazer umas mexinhas pra quando o cabelo dela crescer não ficar com a raiz marcada. Show de bola, Tati. Você prepara aí, Tati. E... Nome? Sandra. Sandra. E esse não é só essa surpresa. Ela vai ter mais alguma surpresa durante o dia. Ah, é, Tati. Olha só. E vai ter mais um churrasquinho também, meio-dia. E também vocês são convidados também pra participar do churrasco. Mas a Tati contou pra nós que ela fez aniversário, né, Tati? E aí ela não ganhou nada de presente. Tava na estrada e não teve presente. Então, hoje é o dia de princesa em comemoração do aniversário da Tati também. Show de bola. O dia que é, Tati? Que foi o aniversário? Foi o dia 17 de julho. 18 de julho. Então, hoje a gente vai comemorar o dia de princesa cheio de presentes comemorando o aniversário. Show de bola. Não é, Tati? Então tá bom. Então vamos lá. O nome do estabelecimento mesmo? De Bru, Espaço Feminino e Barbearia. Muito obrigado pela iniciativa de apoiar essa causa. Que venha outros dia de princesa, dia de príncipes também. Exatamente. Porque a gente tá tentando levar alegria um pouquinho, né? Porque a gente não pode abraçar o mundo. Não podemos mudar o mundo com essa ação. Mas ajudar o próximo acho que não custa, né? Com certeza. E muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. E é um prazer, Tati. Obrigada a você hoje. Show de bola. Não, eu nunca vejo assim o sorriso dela. É impressionante. Ela tá sempre danizada. Ela é muito parecida com a minha tia. Isso é bom. É aproveitar a vida, né? Se quiser, cada dia... Eu vivo hoje, mamãe. É... Exato. Eu vivo agora no ano passado. É isso. Tu sabe a história dela. Ela vai ter contando. Eu vou contar hoje um pouquinho. Que ela tem dez filhos. É mesmo, Tati? Dez filhos. E eu tô preocupada com isso. É mesmo? A gente chegou a deixar água pra eles, não? Sim, mas o problema é que eles estão todinhas. Ah, eu vou ver o que eu posso fazer. Vai lá ver. Tá, eu vou ver com o Rogério o que nós podemos fazer, tá? Vou deixar vocês aí. Já voltamos aí, pessoal. Mostrando mais da Tati da estrada. Eles vão lá e me dar. Tá. Tá bom? Bom trabalho pra vocês. Obrigada. Voltaremos aí daqui um pouco, tá, pessoal? Leandro Marques, Rádio Web, região. Essa da Maria, sempre lembrando, pessoal. É um dia de princesa pra Tati da estrada. Vai ter corte de cabelo. Vai ter mais umas surpresas. Depois vai ter o chugasquinho. Meio dia a gente vai transmitir pra vocês. Vocês vão ficar par de tudo que tá acontecendo aí com a Tati da estrada. Tchau, tchau. Aqui do espaço... Como é que é o nome do sobrecimento? Espaço Feminino e Barbearia. Espaço Feminino. E do Espaço Feminino e Barbearia. É isso aí. Show de bola. Muito obrigado. Rádio Web, região S de Santa Maria, Leandro Marques. Olha só, pessoal. Estamos aqui com a Tati da estrada, ó. Finalizando o cabelo aí. Olha que chique, tá ficando essa mulher. O dia de princesa aí com a Tati da estrada, né, Tati? Vamos lá pra Tati da estrada. Olha só como é que ela tá ficando, gente. Uma raza. Né, Sami? Não sei o que é essa, Tati. Tá ficando legal ou não? Eu quero ver mais um da minha, Tati. Ela falou pra nós que nunca veio de jeito de certeza. Ela disse. Ela nunca veio de jeito de saber, né, Tati? Tá gostando, Tati? Tá. Tô aqui no Debrun. Espaço de beleza feminino e masculino em bateria, né? Show de bola. Marquei aí o Debrun, pessoal, ó. Precisar aí de um toque no cabelo. Olha que top. Olha que chique que tá ficando essa manhã. Olha que chique. E o Rogério lá, ó. O Rogério é um dos que tá aí... Sou só um motorista. Não, não. O Rogério, ele faz parte da manida solidária e do grupo... Motogrupo Tempo das Nações. Motogrupo Tempo das Nações. E apaixonado pelo nosso Rio Grande. E daqui um pouquinho, pessoal, vamos agora pra outra loja aí, pra finalizar. Finalizar a parte estética, né? Que é compras, cabelo, roupas. E daqui um pouquinho mais vamos estar ao vivo lá no Fruteira Colonial, né? Ali passando o radar aqui entre Santa Maria e Rosário do Sul, onde a gente vai fazer um churrasco. Olha, Tati, vai ter peixe assado, vai ter linguiça assada, carne assada, franguinho assado. Olha, vai ser top. Top, né, Tati? Top. Um dia de princesa. O aniversário de grande estilo, né? Ah, e o aniversário, vai comemorar o aniversário que foi? Dia 18 de julho. Dia 18 de julho. Tem um bolo lá te esperando também. Tem. É isso aí, pessoal. Aí, eu não tava sabendo. Ah! É, é, é. Ela tá sem surpresa. Não. Ela tá sem surpresa, não é? Mas ele chegou com o bolo. O cara chegou com o bolo, mas ela tava lá ainda. É? Aham. Aham. Agora vai ninguém mais ainda. É. Vai ter até bolo, né? Vai ter 12, né? Um bolo. E é bonito o bolo. É cardápio completo, viu? Mas o bolo, pelo que ela me diz, é pra 40 pessoas. É grande? Vai ter bolo pro mês inteiro. O bolo dá pra congelar, né? Congela e vai comer devagarinho. Vamos passar a tarde toda, né? É, essa carne não vai ficar nada lá, Tati. Vamos comer tudo. Ah, Tati. Não tem problema. Não, não tô brincando. Que sobrada é carne. Até a gente nem vai botar tudo no espeto, porque a gente conseguiu bastante carne. O nome do açougue que tá ajudando na carne aí. E o abatedouro... É isso aí, pessoal. A gente tem o apoio aí com várias empresas. A Debrun. É a casa de carne a Dilson Moraes. E está dando um baita desconto nessa carne aí. E o Alcione Moraes, do Bate-Bouro Laranjeiras, também está ajudando aí com a carne. Pode ir fazer um churrasquinho aí pra Tati. E também o churrasco do Alemão ajudou aí a apoiar essa causa com carne também. E também o amigo Taurá, amigo Taurá, deu 50 reais pra gente comprar a lona. Mas a lona, a gente... Nós não. A Tati já conseguiu a lona. A Tati conseguiu a lona, Tati. Tá ligando. A Tati conseguiu a lona com... Ela não quer identificar a beleza. Faz parte. Ela já conseguiu a lona. Então, assim, ó. A gente encerrou o Pix de pedido da ajuda da lona ontem. E também quem mais ajudou? A Isa deu as roupas pra ela. A Isa deu um vale-presente de 200 reais. Ela gastou na Delari Modas. A Delari Modas também deu um presente pra Tati, né, Tati? E agora a gente vai até outra loja daqui um pouco. E vamos finalizar aí no churrasco. Ao vivo pra vocês aqui também. Ó, pessoal. Vai compartilhando a live aí. E vamos ter outros dias de princesa, outros dias de príncipe. Junto com o comércio local, vamos levar um pouquinho de felicidade. Não vamos mudar o mundo. Mas vamos fazer um dia de princesa, de príncipe. Trazer um pouquinho de alegria. Né, Guria? É verdade que o trabalho é que a gente tem um caminho pra fazer dois lugares. É, tem muita gente que tem cidade. A gente vai envolvendo. Claro que se a gente pudesse fazer pra todo mundo, a gente faria. Mas não tem como. Devagarinho, devagarinho a gente vai fazendo alguma coisa, tá? A gente vai tentar, pelo menos. Porque às vezes a gente não depende de nós, né, Rogério? A gente depende do comércio também, quem que é disposto a fazer. Não é fácil. Mas a gente vai tentar. Quem não tenta, não consegue. E a De Bruyne, espaço feminino e masculino, cabeleireiro. Quando a gente focou na situação, falamos, demos ideia, não pensamos duas vezes. Na hora que disseram, vamos fazer. Né, Sandra? A Sandra e o Fabiano, né? A Sandra e o Fabiano, eles não pensaram duas vezes em querer fazer essa ação. Gratuitamente, né, gente? Em desfasagem, não tô cobrando um centavo. Sim, o Fabiano. Ah, sim, o Fabiano. O Fabiano ajudou nós também no projeto Criança Feliz, né? Que foi ali no alto da Boa Vista. Baita ação. Surpreendeu nós. Surpreendente ação. A gente esperava mil. Foi duas mil pessoas ou mais. E foi muito cabelo que cortaram lá, hein? Você tem mais ou menos uma ideia de quantos cabelos cortaram? Um a duzentos, cento e cinquenta? Deu mais? A gente acabou se perdendo na coisa. Muita gente, né? Muita gente. Ainda ficou criança pra cortar o cabelo. É, porque não deu tempo, né, gente? Mas então tá, tá, pessoal? Vamos encerrando aqui, agradecendo a todos envolvidos, comprometidos nessa ação. Mas já voltamos. Daqui um pouco em outro estabelecimento. E daqui um pouco também no churrasco, hein? Agora a gente vai se despedindo aqui do Debrun. Espaço feminino e masculino. Tá aí na descrição, aí, marcada. E Debrun vem aqui fazer seu cabelo. Dá um toque no cabelo aí e fica bonitaço. A Tati tá linda, né, Tati? Ela já é linda. Muito obrigado a vocês todos que estão aí promovendo essa ação. A Sandra, seu esposo Fabiano, o Debrun. Todos os funcionários que estão envolvidos aí. Gratidão. Só que a gente tem que falar gratidão, né, Roger? Gratidão. E vale a pena, vale a pena. Olha lá, tem cabelo pronto. Olha só. Show. Olha aí, olha. Olha, de look novo, gente. Esse look novo ela ganhou da Isa Comporte. Comporte? Da Isa Comporte. Já ganhou um vale-presente. E foi na loja Delari ali comprar um look. Olha que chique. E também ganhou um presente da Delari, né? É isso aí, gente. Olha que chique. E... Tá feliz, Tati? É isso aí. Esse sorriso dela é que é contagionante. É, é verdade. Muito obrigada, Vi. Obrigada, Tati. Por poder te proporcionar. E essa manhã, vou te deixar ainda mais lindo e ver esses olhinhos brilhando. Obrigada por ter conhecido, tá? Sim, que gostoso. E eu vou até visitar. Vai lá, pode ir lá. Vai conhecer meus velhos. Com certeza. Conhecer meus velhos. Gente, os velhos que ela fala é os cachorros, animais que ela tem. Tchau, Sandra. Obrigado, brigadão mesmo. Manda um abraço pro Fabiano. Muito obrigado. Manda sim, pode ter. Deus abençoe o negócio de vocês, que cresça cada vez mais. E tá crescendo. São as pessoas do bem. Estão sempre fazendo o bem e sempre ajudando o próximo. Amém. É isso aí. Tá? Eu fico emocionado. Já tô com a chorando aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau. Eu vou arrumar um presente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.